A CIDADE NO BRASIL Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar. Como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Vou começar então ou menos pare pra ouvir. Esse humilde rimador veio de longe pra tá aqui. No seu fone de ouvido te fazendo refletir. Uns vem pra estender a mão, outros pra te ferir. Remicis cantou pra deprimir, diminuir. Eu rimo pra contribuir, evoluir. Aprendi que patrões só querem te engolir. Por mais que se esforce, sempre irão te demitir. E funcionário no Big Pass fazer sanduí e guspir. Servi pro boy comer e lá de dentro sorri. Mesmo contando os obstáculos, eu não desisti. Então quando me vê no Face é melhor curtir. A sua vida todos querem definir. O seu futuro todos querem decidir. O seu caminho todos querem destruir. E se você fraquejar, eles vão conseguir. Aprendi que o natural sempre vai fluir. O jardim que era cinza, amanhã vai florir. Cusões a milhão falam em me ferir. Mas por trás de um muro qualquer cachorro pode latir. Vi, nunca pare de sorrir. É melhor arma contra quem quer te destruir. Eu paro por aqui, agora vou dirigir. Já bebi um pouco, então não posso me distrair. Aprendi que o natural sempre vai fluir. O jardim que era cinza pode florir também. Lembra que o 888 a áurea veio pra abolir. Tira esse avental, tu não precisa mais servir. Ninguém, ninguém. Em meio a lama, consigo extrair. A bondade por trás de um olhar triste. Tem um sexto sentido que consegue medir. Vários gravatas da vida que só sabem mentir. Tentam insistir, persistir, progredir. Mas sua vida é uma mentira, cê não vai conseguir. Pessoas que as leis deviam proibir. Pois não purificam, só sabem poluir. Aí sistema, não adianta só punir. Antes de aprisionar, tentem primeiro prevenir. Aí guerreiro, é hora de agir. O sol já nasceu, então chega de dormir. Todos juntos, pro mundo novo construir. Uma sinfonia perfeita, vamos reproduzir. Admiro garotas que sabem seduzir. Não com o corpo, mas com o jeito de sorrir. Um degrau de cada vez, assim que eu vou subir. Se for pra me atrasar, eu vou substituir. O rap me salvou, por isso eu não morri. Por amor a ele, agora eu vou restribuir. Lembrar que um 888 a aura veio pra bolir. Então, tira esse avental, tu não precisa mais servir ninguém. O tempo é pouco, então vou resumir. Não viva por dinheiro, viva pra se divertir. Prendi que o natural sempre vai fluir. O jardim que era cinza pode florir também. Lembrar que um 888 a aura veio pra bolir. Tira esse avental, tu não precisa mais servir ninguém. Ninguém. Prendi que o natural sempre vai fluir. O jardim que era cinza pode florir também. Lembrar que um 888 a aura veio pra bolir. Tira esse avental, tu não precisa mais servir ninguém. Ninguém. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição pra apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela. Ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso.